Quando se trata de solucionar conflitos por meio do diálogo, a justiça restaurativa entra em campo. E foi para compartilhar esses métodos e fortalecer ainda mais essas técnicas que membros do Poder Judiciário de Mato Grosso se reuniram com profissionais das redes estadual e municipal de educação para implantar essas práticas no ambiente escolar. Pós pandemia os conflitos foram escancarados, de forma bastante preocupante. Então as fragilidades dos alunos, elas afloraram de forma que a gente precisa, necessita nesse momento trabalhar o coletivo dos servidores da educação a fim de acolher esse aluno e conseguir, não solucionar, mas conseguir fazê-los entender, compreender e ressignificar toda uma situação. O encontro pela justiça restaurativa na educação. Este foi o tema do evento que foi realizado pelo núcleo gestor da justiça restaurativa, o NUGUJUR, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, a SEDUC. O ser humano, ele só aprende por repetição. As crianças não precisam de tanta repetição, precisam de um tempo menor para ela incorporar uma nova prática. E então, investindo nessa cooperação do setor da educação com o NUGUJUR, é exatamente para que nós tenhamos ali essa possibilidade de transplantar essa árvore da comunicação mais humanizada, mais promissora em termos de relacionamentos bons, que são os círculos de construção de paz. Sensibilidade. Essa foi uma das palavras-chave debatidas durante o evento, que contou com a participação do desembargador Leoberto Branquer, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O magistrado parabenizou a temática que está sendo difundida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso a toda a sociedade e, especialmente, a rede pública de ensino. É um trabalho muito vital, já um emblema daquilo que pode ser feito por uma instituição judiciária em benefício do direito da criança à educação. Quando se aprende essas tecnologias sociais de diálogo estruturado, que a justiça restaurativa depende para que ela possa acontecer, nós começamos a perceber que isso é útil não apenas no contexto da justiça criminal, não apenas na resolução de conflitos, mas na construção do senso de pertencimento comunitário, na integração de equipes de trabalho, na convivência do dia a dia, porque, no fundo, se trata de uma horizontalização das relações de poder.